E aí galera, palco aqui falando, galera, bom, voltamos aqui com Little Lightmares, é, paramos aqui né, paramos ontem aqui em, na fornalha, a gente tinha, a gente conseguiu reunir 4 amiguinhos, é, vamos dar segmento a gameplay aqui. Sem falar muito, vamos embora logo lá, tem que subir aqui que eu não subi né, explorar esse lugar aqui, tem um lugar aqui, dá pra subir? Dá, desce aí criança, tem carvãozinho, caminho, ir pra cima nada, caminho pra cá, porta? Tá, parece uma porta que só dá pra abrir pelo outro lado. É isso aí? Acho que aqui não tem nada não. Tem uma outra escada pra cá, uma porta também. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Console.: Oh! Câmerazinha de jogo, como atrapalha! O jogo é um 2D me1,3D né? Ah, eu odeio essas madeiras que fazem barulho, essas madeiras eu logo lembro daquele velho, o que que é isso aqui mano, parece bonecos né Me dizer que é outra sala que não tem nada, não é possível, a porta aqui, também não dá para empurrar Ah, tá com cara que dá para ir aqui para baixo, ah tá Nossa, que rato E o velho Peraí criança Falei, quando tem essas madeiras, pode ter certeza que pode ter esse velho Tem que passar por aqui mesmo Mano, não escuta dor não A escuta quando quer né, safado A série que você vai vir para cá Nossa, tem uma alavanca ali né Tem que ligar o circuito, girar a alavanca Tô falando o pescoço O que é agora? Vai voltar para cá Vai voltar para cá Vamos pensar Tô vendo um macaquinho ali no chão Tô vendo um macaquinho ali no chão Dá para gente usar como distração nele Tá voltando Diga Isso, vai para lá Bom, eu acho que a gente tem que pular aqui primeiro né Ah velho, tu não vai me ver aí Ele esbarrou em mim, mas não me pegou Eu ativei o negócio lá né Pula meu querido Acho que não vai ter necessidade da gente Ir ali, ativar aquilo não, como distração Ah não, vamos ter que ativar aquilo ali Por causa do barulho A manivela, ele vai vir atrás Vai ter que esperar ele vir pro lado de cá Ir ali, acionar o botão Pra fazer barulho E voltar pra cá correndo E gerar a manivela E voltar pra cá correndo Para onde? É isso mesmo. Temos que ser estratégico. Quero que o jogo pedia também, né? O que? Ah, é rato! Vai assustar a mãe! Nada aqui. Vou subir. Será que dá para subir aqui? Provavelmente é para cá que a gente tem que vir mesmo. Olha quem está ali! Está preso dentro de um vidro, parece. Nossa, que barulho! Pula! 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 Um novo amiguinho. Será que tem mais coisa para cá? Não. Mas eu acho que dá para subir. Não? Bom, se não dava para subir para ir lá até ele e para derrubar ele. Só pulando. Porque provavelmente não dá para subir. Tá, acho que eu já entendi. Então temos que pegar esse amiguinho aqui. Sacar aqui. Nossa! Jubileu ou Jubileu? Você está ruim de mira, hein? Parece que eu erro de novo. Vai ter que me esperar aí, Jubileu. Jubileu. Jubileu é eu. Uma passagem para cá. Tem uma outra coisa para cá. Tem uma outra coisa para cá. Tem uma outra coisa para cá. Só para subir. Vamos tacar primeiro, né? Tem uma outra coisa para cá. Não estou gostando. Desenho de criança aqui. Aqui, ó. Nossa! Não tem nada aqui. É sério isso? Tem uma outra coisa para cá. Nada para cá. Ó! E aqui eu acho que eu vou subir a toa. Eu pensei que era uma... Nossa! Não tô enxergando nada. O nosso caminho é pra cá mesmo. Ah, tá. Ué! Ah, tá. Ah. Tá legal. E como é que eu desço agora? Alguém pode explicar? Ah, essa porta aqui ela não... Será que eu me penduro ali? Não dá pra subir aqui. Bom, não sei que dá pra subir aqui, né. Ai! Cara, essa câmera aqui é demais, cara. O jogo é escuro. Bom, agora é descer. Tem uma cuidado aqui pra não cair. Agora o que que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu pensei que era pra colocar... Esse amiguinho... No carrinho, mas não. Porra. Ah, tá. Ele vai me ajudar, que legal. Vai empurrar. E não deu pra nós. Vai daí, rapaz. Tu vai ficar emagado. Ah, não vai dar não. Tem que... Precisa de mais... Mais... Mais gnominho, me parece. Porra... Eu tenho que subir aqui, né. Ah, dá pra subir por trás e tentar pular ali? Não. Vamos tentar, né. Ah, não dá pra pular pro lado. Tá, 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 tá. Acho que aqui pra cima tem que fazer alguma coisa ainda. E é nessa sala que... Tem algum buraco aqui. Então... Não tem nada pra ali. Vai cá mesmo. Aqui é uma bacia. Olho enorme aqui. Ah, tá, tem um botão aqui que eu não vi. Olho enorme aqui na frente. Mais hein? É uma das salas? Ah, tá, tem que ir apertando. Ah, rapaz. Tô começando a entender. Essa é a sala que a gente ligou a televisão com a Six. Pra distrair o véio do braço longo. Essa sala... Não me recordo. Ah, não. Essa sala é onde a gente enfrentou o véio, não foi? Foi onde a gente enfrentou o véio. Bom, ele... Ele tá... Então ele... É... A história desse garoto deve estar se passando... Poucos minutos antes da Six. A Six ainda ia enfrentar o véio aí. O que mais? Olha lá, Six. No caso, eu. Sei lá. Naquela sala cheia de sapato de adulto. Acabou? Ah... Aí o que tinha pra cara? Só isso? Vou encontrar algum amiguinho aqui. Não, não dá pra pegar isso. Hora de bleu. Nada ali pra cima, né? Do outro lado também não tem. Nossa, mas eu tô dando molinho. Agora que eu fui resolver o puzzle. É o sono. É óbvio, né? Como eu fui burro agora. A sala aqui. Uma garrafa lá em cima. Ah, tá. Vou pegar depois. Se der tempo. É, eu preciso espirrar. É, eu preciso espirrar. Tem que pegar os nossos amiguinhos. Peguei. Não. Como a gente vai pegar aquele amiguinho ali agora? Acho que eu tenho que tacar você. Não. Não? Não? Não. Aí! Ah. Nosso amiguinho correu aqui pra dentro. Nada pra cá. Tá. Aqui dá pra gente puxar essa alavanca. Ah, vai ficar brincando de pega-pega comigo agora. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Nossa. Tá me dando alerta. Peguei. Tá de brincadeira. Primeiro você. Agora você. Ué. Ah, não. Não precisa mais não. Vai embora. Mas a gente tem que sair daqui, né? Ah, tá. E aí. Ah. E ai. Daqui. Agora a gente tem que empurrar aqui. Bora. Tropa. Ah, agora vai, né? Vamos pegar, vamos, 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 a gente tem que estourar essa porta agora, hein? Ué? Não? Poxa! Vou dar uma parada por aqui, que o vídeo tá ficando muito longo, essa foi a parte 3 da DLC Little Nightmares, e logo, logo, eu trago a parte 4 aí, galera, e então, se gostaram do vídeo, deixe seu like aí, se não for inscrito no canal, se inscrevam, mano, Comentem aí o que vocês estão achando, tá? Vamos nessa, fui!